A criação do Cruzeiro, a criação do Cruzeiro, ela ficou extremamente deficitária, muito em função das circunstâncias e condição que o gramado oferecia. O jogador de criação, o Arthur Gomes, que é velocista, a bola ficava e ele ia embora correndo. Matheus Pereira tentava arrastar a bola e ela agarrava na poça de lama, não é? Então, dentro disso, entendendo que não sairia nada ali desse tipo de jogador, eu acho que o técnico precisa entender e colocar jogadores de força. Coloca só jogador de força, dá chutão pra frente e briga lá em cima por essa bola, porque não tem mais o que fazer, não é? Criou um pouco pela circunstância. O torcedor do Cruzeiro hoje está extremamente frustrado e com toda razão, porque o Cruzeiro é nada mais, nada menos que o maior campeão do torneio. O maior campeão do torneio. Não pode ser eliminado da forma que foi. Não pode ser eliminado na primeira... O Cruzeiro é proibido de ser eliminado antes das oitavas de final de Copa do Brasil. O torcedor tem toda razão de estar frustrado, principalmente que a gente ainda está no meio da semana. Bom, o que pode amenizar um pouco isso, dar uma suavizada, é uma vitória, uma boa vitória do Cruzeiro na rodada de fim de semana, pra que salve a semana do torcedor. Isso vai ficar na lembrança, só que não se vive de lembranças. Vivemos de ações, vivemos de atitude, vivemos olhando pra frente. Vivemos olhando pra frente. O jogo já acabou. É aguentar a zoeira de amanhã. Vocês que gostam da zoeira, eu ninguém me zoa porque eu não sou palhaço. Eu sou o tipo do cara que eu levo o futebol muito a sério. Muito a sério. Então, quem me conhece sabe. Comigo não tem brincadeirinha, porque eu não vou atrás de ninguém fazer brincadeirinha. Eu não. Eu converso uma coisa aqui ou outra, uma descontraída ou outra, mas piadinha, de ficar mandando mensagem, isso aí não é comigo. Então, quem é da zoação, agora é sua hora de aguentar a zoação. Amanhã é dia, amanhã é dia e acabou. Cabeça erguida, virar a chave e andar pra frente, olhando pra frente. Não dá pra andar pra frente olhando pra trás. Que aí você tropeça e cai. Aí não dá, né? Aí não dá. Outro ponto que eu anotei aqui foi no final do jogo. Jogadores e comissão técnica chamando pra si a responsabilidade, o que é extremamente importante. Extremamente importante eles mostrarem que entende. Que fizeram merda. Que não jogaram nada. Que não representaram a instituição. Não, tô nem falando do torcedor, não. Que não representaram a instituição hexacampeã da Copa do Brasil. Beleza? Não se pode simplesmente colocar a culpa em nada. E eles não fizeram isso. Não colocaram a culpa em nada e nem em ninguém. E eles têm o meu respeito por terem feito dessa forma. O Nicolás Larcamone invadiu o campo depois do jogo. Chamou todos os jogadores no meu campo e teve uma conversa com eles. Perguntado a respeito do teor daquela conversa e do conteúdo da mesma. Ele explicou dizendo que foi conversar com os jogadores. Que nada deu certo ali. A estratégia não funcionou. A noite foi triste. Mas que o time precisa continuar olhando pra frente. Olhando pra frente. E é assim, exatamente dessa forma que tem que ser. Faltou maldade, catimba, malandragem, casca. Faltou fazer uso da vantagem que tinha.